A CIDADE NO BRASIL 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 Fortaleza! Fortaleza da Terra Fortaleza! Obrigado. 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 Pintena e a bola da torcida do jogo Bate uma força que começa a ter uma cada TV Como a torcida do jogo, a torcida do jogo, a torcida do jogo E o jogo! Bom編! Bom, tracking a bola da torcida do jogo Bob! Coisas caveram? Fotação caveram? Quantas poderosas cenas a bola? Em Okay! Trabajamos caveram? 2 pitt č сознaj pый Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Não, 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 não! 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 Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não!